A expectativa para o Brasil e a Copa do Mundo, esse ano, porque a única coisa é que, primeiro que não existe mais aquela identificação como no passado, porque o jogador fica tudo na Europa e a brasileirada não tem esse contato. Não bastasse isso, o próprio Tite reclama, que é um grande treinador, mas ele ficou numa situação delicada, porque só tem jogo contra a Sul-Americana, não teve jogo contra a seleção forte da Europa. Ah, não consegue, né? O calendário, do jeito que estão as competições, não tem como. Falso, a gente sempre tem que acreditar na seleção brasileira. O futebol europeu cresceu, está melhor, mas o nosso time não está tão abaixo. Olha a facilidade que a gente classificou e é o seguinte, nossos jogadores saem cedo daqui, eles vão aprender a jogar bola lá fora. Aqui ele é um jogador... Consciência tática, principalmente. Tudo, e isso é muito inconsciente, então não tem como inventar muito. Tem condição de ganhar? Tem, mas não vai ser aquela baba, aquela moleza que a gente está acostumado. A gente sempre torce. Foi o tempo, né, Dino? Foi o tempo. O tempo que você era repórter, pô, as feras que você tinha do lado ali, brincadeira. É verdade. E era, sobrava, você fazia dois times. É o que temos para o momento, mas o nosso time não é ruim. Hoje, a gente sofre muito, porque a gente não tem grande jogador. Antigamente, seleção brasileira, a gente tinha três, quatro excepcionais. Cada posição. E uma galera boa de bola e tinha sempre os dois, mais ou menos. Hoje, a gente só tem um excepcional e tem que tentar, de repente, dar esse apoio para o Neymar para ver se ele ajuda a gente a levantar mais um caneco. Não é fácil. Aquela baba, aquela moleza, quem está acostumado, só na tua época. Está vendo, meu? É o retrato da situação. É isso mesmo. Obrigada. Obrigada.